Vai, vai! Vai de me arraba esse negócio aí, por favor! Passado, vai escutar! É... Calma aí, peraí! Por que é que eu tô sentando o celular não, porra? Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vai, ó! Não, vai escutar! Não, vai escutar! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Não, vai, dá pra achar essas coisas aí, não tá na rede do louco! Vai logo! Vai, calma! Vai, calma! Silêncio, gente! Vai, Rafa! Um, dois, três, foi! Every day we're here, we're here... single day we're here... Is it alright? Flávia, eu pegue e morto! Hoje em dia... eu pegue, me fear, a noite e coro... eu não soube... eu soubebe... eu soubebe... não importa o que eu fale... o que estaagem Services? eu soubebebe... I am beautiful in every single way Yes, the world can break me down So don't break me down today